Jogo Aberto SC. Oferecimento Auto Imports. Mecânica Multimarcas. Boa tarde, boa quarta-feira. Jogo Aberto SC começando. Hoje é dia de clássico. É o primeiro de 2021 em Santa Catarina. Quem será que leva? A Bahia conta com a manutenção do elenco e experiência. E técnico Claudinei Oliveira quer primeira vitória em clássico. No Figueirense, um grupo jovem e comandado por Jorginho, que quer o segundo triunfo no duelo. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A Federação Catarinense de Futebol decidiu por adiar o jogo entre Metropolitano e Joinville, que aconteceria amanhã às 4 horas da tarde no estádio Augusto Bauer, em Brusque. Isso por conta do surto da Covid-19 no Jeque. E aí a nova data agora será divulgada nos próximos dias. Mas começa hoje a terceira rodada do campeonato catarinense. A gente vai conferir os confrontos, porque às 4 horas da tarde tem Juventus e Ercílio Luz no estádio João Marcato. Um pouquinho mais tarde, às 5 horas da tarde, tem Concórdia e Brusque no estádio Domingos de Lima. E às 8 horas da noite tem Marcílio Dias e Próspera no estádio Doutor Ercílio Luz. E aí fechando a noite, às 8h30 da noite, tem Havaí Figueirense na ressacada, primeiro clássico de 2021. Olha só, o Concórdia recebe o Brusque e está em busca da primeira vitória. O Galo do Oeste é o último na tabela e ainda não pontuou. Para reforçar o elenco, o Concórdia anunciou goleiro Neto Volpe, para a sequência do estadual que já teve o nome publicado no BID. Na outra ponta da tabela, o Brusque é líder do catarinense, mas não espera um jogo fácil. A gente espera um jogo muito difícil. A equipe do Concórdia é uma equipe qualificada, competitiva. Não é porque vem duas derrotas, acho que cada jogo é uma história, é um momento. A gente vem passando para o nosso grupo de atletas que a competição é muito equilibrada, como foram também os dois jogos nossos, duas vitórias. Foi um jogo muito disputado, definido em detalhes. Mas claro que a gente também confia no nosso trabalho, também no nosso grupo. Às 8 horas da noite tem Marcílio Dias, Marcílio Dias e Próspera que vão se enfrentar. E olha só, o marinheiro ocupa a 11ª posição e segue sem pontuar no campeonato catarinense. Mas tem um jogo a menos, já que a partida contra o Joinville foi adiada por conta dos casos da Covid-19 no GEC. Já o Próspera vem embalado com a vitória na última rodada e o time do técnico Paulo Bauer quer repetir o feito e conquistar, quem sabe aí, os mais 3 pontos. E agora eu tenho um recado para você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Pois é, você precisa conhecer a unidade da Recalcula na cidade e fazer como os clientes que já usaram e que usam os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o que? Vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, já garante essa análise gratuita. Vou repetir o número para você. 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula, analisamos e negociamos a sua dívida. Rápido intervalo, fica aí que o próximo vlog a gente fala de clássico. Já volto.